Esqueça mas não munde Esqueça mas não munde Esqueça mas não munde mais Vivendo assim, longe de você E luta com seus novos caminhos Veja o que você construiu Mas você é forte Você sempre viveu Como um anjo de gratidão A vida é tão repentina Que às vezes os ensinamentos se atrasam Mas é pra isso que somos uma tribo É por isso que escolhemos estar vivos Mas não precisa, olhe para trás A vida segue um caminho E nunca lembramos que um dia teremos que parar Esqueça mas não munde Esqueça mas não munde, não Pouco a pouco se tornou uma garota Que parece estar perdida Na vastidão Não sufra, esqueça mas não munde Se isso acontecer Também teremos que procurar De outro lugar para caminhar Até o fim Até o fim E aí 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 E aí